sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 1337 mais um vídeo daqueles que todos vocês gostam vídeo onde eu ganho skins e vocês também mentira overwatch rapaziada eu gosto eu gosto de fazer o que eu vou fazer vocês também gostam que é banir hackers do csgo deixa até deixar o quarto no clima já tá ligado não sei porque eu associo a cor verde a hacker então é isso e para me ajudar hoje eu tô aqui mano com um convidado que vai nos ajudar bastante por quê porque ele é global leva 20 gc é um cara bacana polex fala aí irmão como você tá e aí galera tranquilo tô bem mano vamos em busca de pegar esse safado é isso aí eu tô baixando aqui a primeira prova para quem não sabe como funciona overwatch basicamente a nova me dará um pedaço de uma demo um pedaço um pedaço então analisar aqui um pedaço de uma demo sem saber quem é ninguém então tipo não vou ter acesso a esteem do cara o link dele nada para ser uma análise totalmente imparcial e meu objetivo vai dizer a válvula se na minha opinião o cara está achatado ou não beleza olha eu tenho muito bem porque o vídeo que eu gravei foram quatro watts e eu ganhei quatro recompensas de xp de quando você faz uma análise correta né ou seja quando o cara é realmente banido e eu disse que era hacker então mano vamos tentar manter aí esse aproveitamento de 100 por cento olex aqui para me ajudar é isso é nóis só lembrando olex o que você acha dessa baianeta aqui mano essa daqui ó pô muito linda velho então mano tô assistindo ela para usuários do cupom dog lá no csgolet utilizou meu cupom mano para informar na descrição e é nóis vamos ver se baixou a fiscalização baixou vamos analisar paulex 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 acho que vai ter que fazer substituição de paulo paulinho não tem que substituir os paulos ali alô é que eu sou prata não pode sair pode sair volta o original alô paulex sim não é possível mano também ouvindo mesmo alô não tão não é zoeira nossa ui nossa senhora csgol.net o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins com o cupom dog você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal incluindo o sorteio em sal é de uma baianeta tiger tufi mano o uso do cupom dog é só preencher o formulário que está na descrição e torcer o euro Vamos lá. 1x0, já comprou scout no segundo round. Nossa, scout e arma de hack, falei. Ah, normal. Rápido, hein? Rápido. O cara é rápido, ele é rápido. Sim, bem rápido. Ah, iiii. Banizinho. Precisa assistir a dentro, será? Ah, mano. Assiste mais um pouco. Vamos assistir, vamos assistir. Olha, acertou, tá? Mano, ele é rápido, hein? Deixa eu... Muito... Ah lá, não tá... Mano, sei lá, conferiu. Aí, ó. Parada pra configurar, mano. Essa paradinha é padrão. Quando, mano... Quando eu tô fazendo Overwatch, o cara para e fica, tá ligado? Sem fazer nada, é porque ele tá configurando o bagulho, tá ligado? Ele tá configurando o cebolão. Mano, sinceramente, pra mim, aquele primeiro round... Olha o Bunny, olha o Bunny, olha o Bunny. Olha isso, lá. Não tem nem o que falar, mano. Ele não é um Bunny. Ele não é um Bunny. Olha isso. Sabe exatamente onde o cara vai aparecer. O cara chegando é ruim, mas eu tô vendo errado, tá ligado? É que eu tô vendo errado, hein? Olha. Vergonhoso. É cheatado, rapaziada. Não tem nem o que falar, mano. Acho que o Polex concorda, né? Não, mano. Igual de 100%, mano. Aquele primeiro round, pra mim, a gente entregou tudo. Já, já. Demais, demais. Enfim. Eu nem vou perder tempo achando essa demo. Vou gastar meu tempo avaliando outros caras, tá ligado? Só quero que vocês fiquem atentos a isso, mano. O Hack, ele sempre dá essas paradinhas em final e começo de round. Fica parado, sem mexer até nem nada. Porque, normalmente, ele tá configurando ali o programa, né? Enfim. É a InBot, né, Polex? Tem como ter a InBot sem ser exatamente na cabeça. É uma espécie de InLock, né? Então... Sim. E, mano, você viu como a velocidade que ele mirava nos caras, velho, e matava? Muito rápido. Mal dava pra ver o scope do cara, mano. Muito rápido. Eu vou colocar... Vou colocar Evidente em tudo aqui, porque provavelmente ele tava de UAU. A InBot, de certeza. E tem o B-Hope, né? Que é um outro tipo de auxílio externo. Antijogo, eu vou colocar Insuficiente. É isso daí. Enfim, vamos esperar liberar mais uma aqui. E vamos lá, mano. Eu quero mais um 5. Um 5. No mínimo. Uma hora depois... Rapaziada, demorou um tempinho, tá ligado? Mas eu consegui liberar aqui mais uma fiscalização, então eu vou baixar. A primeira foi fácil, mano. Não teve nem graça, velho. Nem graça. Tô sendo sincero, mano. Vambora, vambora. Vamos pegar safado, velho. Mano, espero que essa seja mais difícil. Porque são esses caras que normalmente escapam, tá ligado? Aqueles caras que sabem negitar, mas, mano, comigo não vai negitar, não. Nem com o Polex. Sim. Adoro o cast, mano. O mapa que eu adoro jogar. Então... Aí ele tá sendo irônico pra quem não sabe, eu dei esse mapa. Então, mano, vai ter que deixar com o pai essa análise, tá ligado? Ó, o cara tem skin de USP. E tá aí ficando a base, então já começa aquela minha possível teoria, tá ligado? Da configuração, né? Da configurada, da configurada. Aí, pronto. Ó, ele tem skins, hein? Ele tem faca. Nossa! Ai, 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 ai. Ixi, e esse banei, pai? Será que o cara tá... Calma aí, não é possível, mano. Ó, o cara é muito isso. Ah, vai tomar no bicho, maluco. Eu fico puto com esses bagulhos, maluco. Que isso? Na moral. Não, mas ainda pode ter um cara bem gostoso, tá? Ah, habilidoso é meu bicho. Que deselegante. Totalmente deselegante. E a A já tá voltando B. E os caras tão indo pra B. Esse make pode ter sido a formação do time. Ó, o Bunny. Ah, não. Não, 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 não. Ó, balinha. Tá, ó, esse cara, ele virou, mas deu pra escutar. Sim, sim, sim. Normal, normal. Essa segunda foi normal. Até a primeira pode ter sido normal. Aqui é a outra. O problema desse cara é o Bunny, mano. Que raiva, velho. E aí, sabe o que eu tô lembrando? O que você tá lembrando? Aquela galera que fala, ah, pode usar script de B-Rope, não dá banho. Já escutei muito disso, mano. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, pô. Eu vou denunciar esse cara pelo B-Rope, porque, ó, é muito acerto, mano. Olha, olha isso. Ele não erra, ele não erra. Ele literalmente não erra. Ou, ah, meu Deus do céu. Olha a movimentação dele parado no chão, cravado. Quem fica assim, velho? Caramba, mano, como é que o cara faz isso com um skin, velho? Então, aí que eu fico puto, mano. Porque o que eu tenho de inscrito, que tem gente que assiste o canal, que, pô, sonha em ter uma skinzinha básica, mano. Uma Jiggle dessa, por exemplo, tá ligado? Que é uma skin de Jiggle que é barata, mas muito bonita. E os caras, mano, sonham com isso e viram retardado e cheetah, tá ligado? Ele vai perder isso daí, tá ligado? Só que destimula quem tá vendo o vídeo, entende? Esse que é o foda, mano. Ó, ele tinha dinheiro pra comprar M4 e continuou de Jiggle, tá? Não sei se você reparou ali, ó. 4.650. Não, não, ele tá louco. Você viu, né? Olha essas granadas, velho. Ele sabe, ó. Ele sabe. Tá vendo? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. O cara vindo no Shield. É UAU, é Trigger, né? Imbot, sei lá. Foda-se. É B-Rope, é tudo. Nossa. Mano, eu vou te falar. O Imbot, eu não consigo confirmar ainda, mas isso aí, ó. Sério, esse UAUzinho aí e esse B-Rope, meu amigo. Realmente, o Imbot não dá pra confirmar com esse tipo de certeza. Então, assim, pelo bem da minha análise, eu vou colocar... Eu vou confirmar o UAU e um outro tipo de auxílio externo, que no caso é o B-Rope, né? Mas é ridículo o que esse cara tá fazendo, velho. Vamos avançar isso daqui logo? Porque eu não vou ficar perdendo muito tempo com esse... Olha, olha isso! Você viu? Tá bom, tá bom, tá bom. Você viu? Mano, esse daqui eu não vou nem perder tempo, rapaziada. Enfim, fica a lição aí, mano. Eu consolo pra vocês, tá ligado? Sei que muita gente aí sonha em ter uma faca, sonha em ter uma skin da hora e tudo mais. Não fiquem tristes por um negócio desse, porque esse cara vai ter, mano, o que merece, né? E você que sonha com essa faca, mano, você vai fazer em tudo certinho, você vai conquistar um dia, fechou? Então vamos lá. Auxílio de mira, eu, mano, eu vou colocar insuficiente. Eu também colocaria insuficiente, já, na moral. Embora eu acho. Não dá, então. E aí, tipo, acaba descredibilizando a minha análise. Então eu vou confirmar aquilo, porque a Valve já deixa bem claro, ó. Evidente acima de qualquer suspeita. Então, exato. Nesse caso que eu tenho, o hack. O hack. E o outro tipo de auxílio. Antes de jogo, prova insuficiente também. Então, mano, mais um aí que será com certeza banido. E vamos pra última, mano. Pra finalizar o vídeo aqui, já baixar a terceira. Enquanto isso, rapaziada, eu vou fazer um negocinho, mano. Por vocês, cara. Eu já tava devendo pra vocês uma navalha de um vídeo antigo, porque, pra quem não sabe, vou colocar a porcentagem máxima. Será que a gente consegue? Mano, não creio. Deu azar. Enfim. Mas pra quem não viu, no último vídeo, eu achei um hacker que tava, mano, disfarçando, usando o UAU, né? Com uma navalha no inventário. E eu prometi pra vocês uma navalha. E o sorteio daquela navalha vai acontecer. Vou pegar ela aqui agora. Se eu conseguir, né? Mas eu vou conseguir. Eu vou ficar tentando até conseguir. Aí, ó. Conseguimos, beleza? E, guys. Vou pegar uma shadowzinha também. Uma shadowzinha igual que esse cara vai. Não tem igual. Mas eu vou pegar uma shadow daggers aqui, vai. É boa. Ó, peguei uma outra shadow daggers mais bonita ainda, na minha opinião. Urban Masked. Enfim. O que você tem que fazer pra participar do sorteio da sua shadow daggers? Deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, tirar uma print da tela e mandar essa print pra mim lá no meu Instagram. ArrobaCachorro337. Tem que me seguir no Insta também. Em sete dias que é quando eu libero o trade dessa shadow daggers, eu escolho o ganho aleatório que mandou a print e a pessoa escolhida vai levar essa shadow daggers. Então, mano, participa aí. Eu vou retirar os meus itens. Enquanto eles não chegam, eu vou analisar a última prova. Vamos torcer pra conseguir banir mais alguém aí. Vertigo em diferenciar da Pollux. Ah, não? Eu preciso falar alguma coisa? Preciso falar alguma coisa? Eu preciso falar alguma coisa? Ah, é isso, mano. Eu preciso falar alguma coisa? Tá tão feio assim o bagulho tão na cara. Ah, tá foda, mano. Olha isso. Uau. Uau tá descarado também. O CS... Deixa eu só deixar claro o negócio. Tipo, no meu CS tem um bug que sempre no terceiro Overwatch as animações bugam, tá ligado? Isso eu acredito que não seja do cheat do cara, mas acontece aqui no meu CS. Enfim. Mano, olha o Uau desse cara descarado. Eu só quero... É, um bunny tá garantido. Eu quero ver se ele tem o trigger, mano. O trigger, o iBotzinho, tá ligado? Isso eu preciso ter certeza, mas... Sinceramente, quando tá frio, o cara já... Tá ligado? Tá aqui pra chitar, mano, mano. Olha isso, olha isso. Vamos ver? Nem deu pra ver. É... Ah, mano. Ele tá agitado, papai. E ele tá agitando com o amigo, ó. Ele tá agitando com o amigo. Ai, morreu! Muito fácil de analisar um possível trigger, Bote. Não é uma arma muito fácil de analisar um possível trigger, tá ligado? Mas vamos ver aqui, ó. Ó. Nossa senhora. Eita, rapaz. Mas tá vendo, agora... É que mag é foda, mano. Deixa eu ver se ele vai parar de jogar de mag. Que isso, velho. Sinceramente, eu não aguento. Perdão? Vou confirmar o wallzinho aqui, tá ligado? Vou confirmar o wallzinho, o behope, tá ligado? É, o behope, mano. Não tem nem o que falar, velho. É, mano. É isso. Valeu por me auxiliar aí hoje. Se bem que nem foi tão preciso, né? Não teve nenhuma dificuldade aí, tá ligado? Os caras tão muito safados, hein? Tão demais. Não tem mais vergonha, não. Não tem mais vergonha, não. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Além do Overwatch que eu faço pela própria Valve, me enviem demos de possíveis cheatados que vocês conheçam aí, tá ligado? E eu, junto com o Plex, faço uma análise um pouco mais minuciosa, um pouco mais detalhada. E uma demo um pouco mais difícil, porque hoje não teve dificuldade nenhuma. Deixa eu checar. Aí as soquinhas chegaram, hein? Participem do sorteio da Shadow Lagers. E o sorteio aqui, né? Da Navad, que eu havia prometido. Quem não participou, não participa mais. Enfim. Vamos deixar muito like nesse vídeo. Muito, muito like mesmo. Participem do sorteio do vídeo. O canal do Plex tá aí na descrição. Valeu por ter me ajudado aí, Plex. Embora não tenha precisado tanto, tá ligado? Exato. Mas a próxima você tá aí com nós novamente. É isso aí, rapaz. Aqui no canal, o cachorro 1337. Todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado a SESGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho. Passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para o primeiro vídeo. E é isso aí, manos. Muito obrigado por assistir ao final. Eu rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, o cachorro 1337. Falou! E vai escuder todos os hackers nesse Brasil. E vai escuder todos os hackers.